Novidade para as famílias do Castelândia, cerca de 50% de toda a região já estão com as valetas abertas, passando as tubulações. Agora está sendo feita a recomposição asfáltica. E através da repactuação com a concessionária, a prefeitura vem aqui fazer a avaliação da instalação da obra de esgoto. Essa região deve ser atendida ainda com tratamento de esgoto até outubro ou novembro desse ano. Vai chegar a rede de esgoto, né? Depois desse tempo. Mas acho que vai ficar bom. A questão do esgoto, para o bairro, eu morava no Poncho Verde, não tinha, era fossa. Fossa é terrível, né? Ela fica ali decantando. A região do Castelândia é uma das mais antigas da cidade. Foram mais de 30 anos sofrendo com a quantidade de fossas perfuradas pelos bairros. Contemplar 100% o esgoto nessa região, aí a gente vem fazendo o serviço de recado, como a gente está fazendo nos outros bairros, né? Contemplar esse bairro que é pioneiro, onde moram as pessoas que têm um comprometimento com o nosso desenvolvimento. Notícia boa para as famílias aqui do Castelândia. Com a instalação das tubulações, logo a rede de esgoto será ligada com toda a cidade. E sendo assim, as famílias terão vários benefícios, como a preservação do meio ambiente, a qualidade de vida e ainda não terá mais transtornos com fossa. No meu caos, ainda é pior, porque aqui é eu e meu marido que moram ali em cima, né? E aí quando entope é uma coisa terrível, né? Tem que mandar o caminhão vir, às vezes dá um final de semana. Então, para mim é muito importante o esgoto passar. E para o ano que vem, a rede de esgoto chega até os bairros Feliz Natal, São José, contemplando assim o esgoto de todos os bairros da BR 070 Sentido Furnas.